Tá querendo decorar sua casa, dar uma mudada nos ambientes, não sabia aonde vir? Vai vir aqui nos Móveis Matos, na General Canabarro, 924, bem no centro de Passo Fundo. Dá uma olhadinha aqui pra vocês, esses quadros que estão aqui aparecendo aqui, atrás de mim. Sensacional! Eles têm muita coisa bacana pra você aproveitar. Com preço bem pequenininho, você muda todo o ambiente de sua casa. São 500 metros de loja, pra você ter uma diversidade de produtos, pra você comprar com tranquilidade. Agora, olha a oferta que eu tenho pra você. Um rack multiuso, que você pode colocar no escritório da sua casa, você pode colocar no escritório da sua empresa. Tem várias cores também. Tem vermelho, tem amarelo, tem azul turquesa. E o preço também é muito bacana. Você vai pagar só R$265,00 por ele. Olha quanto espaço ele tem aqui pra você colocar todas as coisas que ficam perdidas aí na sua casa, que ficam perdidas no seu escritório. Coloca tudo num lugar bacana, bonito, colorido. Vai mudar o ambiente, você vai pagar só R$265,00. Gostou, né? Então aproveite. Entra lá, compra, leva pra sua casa, leva pro seu escritório, você vai ficar apaixonado. E o preço, ó, é pequenininho. Móveis Matos, esperando por você.